Hoje aconteceu no CT Joaquim Grava a entrevista coletiva do presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, do superintendente de marketing José Colagrossi e também do diretor financeiro do Corinthians, Wesley Melo. A entrevista foi presencial, aliás, desde o início da pandemia, o primeiro treino que aconteceu com a presença da imprensa. O lateral Bruno Melo já treinou e deve ser anunciado ainda hoje ou amanhã pelo Timão. O goleiro Ivan, que está sendo contratado junto à Ponte Preta, testou positivo para a Covid e, por isso, adiou os exames médicos pré-contrato. Na entrevista coletiva, Tomás, que demorou quase uma hora, o presidente do Timão e os demais dirigentes falaram sobre diversos assuntos. Eu separei apenas um para a gente tratar aqui no Papo de Crack e, talvez, o que chame mais a atenção da torcida é a busca pelo Camisa 9. E o presidente confirmou a procura por um grande nome para esta posição. Existe a busca, existem outros nomes que a gente vem estudando. Não sei se vai ser Cavani, se vai ser Diego Costa, mas vai ser um grande centroavante. E a hora que a gente entender que o nome, os valores, o patrocinador, todos, tudo isso estiver na mesma página, vamos dizer assim, o jogador virá. Mas sem pressa. Hoje não tem nada adiantado. O Corinthians não fez nenhuma proposta a nenhum desses jogadores. O Corinthians conversou com o Cavani e existe um contrato vigente. Só conversou porque ele está nos seis meses de pré-contrato. Mas, para mim, é uma coisa muito difícil, mas eu tenho que tentar. É como os outros também eram. Então, hoje, eu acho que é praticamente impossível. O Manchester não deve liberar o jogador. O que eu sei, o que vocês sabem, pela palavra do treinador, a posição do clube. Mas a gente segue a nossa busca e o corintiano pode ter certeza absoluta que, na hora certa, sem fazer nada na correria, sem pressa, com muita responsabilidade, a gente vai trazer um camisa 9 à altura do nosso time. Este, o presidente do Ilho Monteiro Alves, que não confirmou uma conversa com o staff de Diego Costa. Mas a explicação é simples. Paulo Roberto Martins, não conheço ainda a sua opinião sobre essa possibilidade, uma vez que o Cavani não vem. do Corinthians contratar Diego Costa. Paulo, saiu um pouquinho da nossa transmissão? Não, estou aqui. Então, diga, diga, Paulo. Estava achornado. Não, eu estava pensando o que? Responder? Nada a declarar. Nada a declarar, muito bem. O Diego Costa, sabe, não sei se ele é essencial hoje no Corinthians, não sei. É um fato para pensar um pouco. Mas o Corinthians, na sua avaliação, não precisaria do homem gol, já que o Jô não foi esse homem gol, Paulo, na temporada passada? Ou dá para se virar sem um homem gol? Dá para se virar sem um homem gol, depende do esquema que o técnico vai colocar em prática, né? Mas eu não sei se o Diego é esse homem gol. Eu não estou falando que ele não é bom jogador, evidentemente, não estou falando isso. Mas não sei se seria o cara ideal para jogar ali com a 9 do Corinthians. Eu acho que se o Corinthians procurar um pouquinho aí, achar alguém, talvez, que atenda melhor essa necessidade dele. 6 e 32, fale, Renatinha, fale o que você está falando fora do ar aí do nosso Coringão. Não, eu acho que o Corinthians precisa, sim, de um homem gol. Aliás, urgentemente, eu acho que é uma peça fundamental, assim como mais um zagueiro. Porque o Roger Guedes já disse que lá na frente ele não quer ficar, né? Ele não quer ser esse cara. Ele prefere jogar um pouco mais atrás. Enfim, eu acho que o Corinthians vai seguir a caça ao centroavante. Está valendo aqui agora, né? Que ainda, o Duílio disse na coletiva, que ainda sonha com o Cavani, mas que está cada vez mais distante. E procura outros nomes.